O mercado de carros elétricos ainda em gatinho aqui pelo Brasil. A maioria dos carros oferecidos ou são premiums ou são os básicos. Esse daqui tem uma pegada bem esportiva. Mas como será que ele encara o dia a dia? É o que você vai conferir aqui no Icarro. Começando aqui por fora, são alguns detalhes que diferenciam o 208 elétrico do modelo a combustão que é fabricado no Brasil. Além da cor amarela super exclusiva, o carro também traz alguns toques que deixam ele mais esportivo, como esse acabamento aqui em preto brilhante. E aqui por dentro tem alguns detalhes que imitam fibra de carbono. Aqui nas laterais, além dos emblemas exclusivos da versão, o E208 GT ainda tem essas belas rodas de 16 polegadas com o visual fechado para melhorar a aerodinâmica. Bom, o espaço traseiro não é muito grande, afinal ele é um carro compacto, né? E também foi desenvolvido para as ruas estreitas lá na Europa. Além disso, a gente tem que dividir o espaço com as baterias que ficam aqui no assoalho. A cabine é muito bem acabada e tem até luz ambiente. O volante pequeno e a maioria das funções controladas pela multimídia mostram também a modernidade do projeto. Isso fica evidente pelos equipamentos de segurança de série, que incluem controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa, entre muitos outros. O carro pequeno costuma ser bem divertido quando a gente dirige, e o E208 GT acrescenta alguns elementos graças ao motor elétrico. O carro passa uma sensação muito grande de controle, mesmo quando a gente faz curva em alta velocidade. E tem uma ótima frenagem e uma resposta muito boa na aceleração. A sensação de entrega de torque instantânea, aliada à carroceria compacta e ao volante pequeno, trazem um toque especial para esse modelo. Mas é claro que para ter toda essa diversão, você vai ter que recarregar o E208 GT bem antes do que a Peugeot declara. Bom, parece que a Peugeot conseguiu achar um bom segmento para o seu primeiro elétrico aqui no Brasil. E você, com esse dinheiro, compraria o Peugeot E208 ou talvez um Mini Cooper elétrico ou um Fiat E500E? Deixe aqui nos comentários, dê aquele like, segue carros e até a próxima!